Música Tremita na Câmara dos Deputados um projeto de lei que regulamenta o armazenamento e transporte de frutas e hortaliças. O objetivo é padronizar o uso de caixas plásticas no lugar dos velhos caixotes de madeira. A iniciativa é apoiada pela Comissão Nacional de Hortaliças da CNA. Para evitar o desperdício e a contaminação dos alimentos. E quem vai contar para você os benefícios dessa medida é o repórter André Anelli, numa reportagem especial do Canal do Produtor. Música Na Ceasa do Distrito Federal, 12 mil consumidores circulam em média nos dias de feira. O público é atendido por mais de 460 produtores cadastrados, que também são vendedores. Na hora da venda, a qualidade dos produtos é o ponto mais importante. Começa desde o plantio, né? Você vai preparar a terra, a adubação, tudo de maneira equilibrada, visando produzir o melhor possível. E depois, na colheita, manter a higiene, manter as caixas limpas. Mas a qualidade do produto vai muito além do cultivo. É influenciada pelo armazenamento e embalagem. Estes velhos caixotes de madeira podem ser prejudiciais à integridade dos produtos. Após o primeiro uso, a madeira acumula sujeira, fungos, bactérias, facilmente transmitidos aos alimentos pelo contato. Segundo, porque estas caixas não são usadas do início ao fim da cadeia produtiva. E na troca de uma para a outra, veja só o que acontece. Os alimentos são jogados sem nenhum cuidado. E isso se repete pelo menos três vezes em toda a cadeia. Da colheita à chegada ao consumidor. Este é um dos principais fatores responsáveis por um desperdício de até 30% do que é produzido. Segundo a FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. A SEASA contribui com essa perda de forma relevante. A partir disso, a gente decidiu agir sobre essas embalagens que são utilizadas, evitar essa virada de caixas que acontecem, a fim de sair o produto organizado lá do campo e chegar no consumidor final, organizado da forma que o produtor organizou. Solucionar os problemas passa pela padronização das caixas. Todas elas terão um código como esse, que se refere às dimensões ideais. O 6 representa os 60 centímetros de comprimento. O 4 representa os 40 centímetros de largura. E o 24, os 24 centímetros de altura. Essas dimensões precisam ser respeitadas para um melhor empilhamento das caixas. Outra vantagem é a higienização, que permite cada caixa ser reutilizada. O processo é rigoroso. Começa com a colocação das caixas nestas esteiras, até que sejam mergulhadas em água aquecida a 60 graus. O líquido é misturado a um detergente alcalino de baixa produção de espuma. Em seguida, as caixas passam por dentro da máquina, com 60 bicos de alta pressão de água. Ali dentro, ainda é aplicado o desinfertante à base de amônia. As caixas ainda saem molhadas, mas livres de proliferação de bactérias. Ali o produto está agindo, naquele minuto que a caixa está molhada, ele está agindo para matar a bactéria que veio naquela caixa. Como doenças, germes e outras coisas. O armazenamento das caixas é feito em ambiente protegido de altas variações climáticas. E para que o produtor retire as caixas, é preciso preencher este documento de controle de entrada e saída, com base em dados do fornecedor e recebedor. O procedimento impede o sumiço de caixas. E este outro documento certifica a higienização. O fornecedor ou o produtor certificado que a caixa dele foi 100% higienizada e ele pode mostrar isso no longo, se acontecer alguma fiscalização durante o processo dele. Há dois anos, Alfredo frequenta o banco de caixas da SEASA de Brasília. Leva de 60 a 80 caixas para a propriedade no entorno da capital, onde planta 30 espécies de folhagens. Na hora da colheita, lá estão as caixas, junto aos trabalhadores. E todas elas são cuidadosamente transportadas até os tanques de limpeza dos vegetais. Já lavados, os vegetais voltam para as mesmas caixas. Acabou o vira-vira do processo antigo de troca de recipientes. E ficou um produto limpo e íntegro, das embalagens ao alimento. A gente fica tranquilo com parte de fiscalização, que se chegar alguém aqui não vai ocorrer nenhum tipo de multa. E no mercado também. E o mercado, toda a nossa mercadoria chega lá, limpinha, do jeito que sai daqui, a caixa não contamina o nosso produto. No final das contas, a substituição das caixas representa uma economia para os produtores. Essa caixa de madeira custa R$ 4,00 para ser construída. Mas a vida útil dela é curta, ela é descartável. Já as novas caixas custam R$ 20,00 a unidade. E R$ 0,60 cada vez que forem higienizadas. A vida útil de cada uma delas gira em torno de cinco anos. Na Seasa de Brasília, duas feiras são realizadas por semana, média de oito por mês. Com os caixotes velhos, o produtor gastaria R$ 32,00 mensais. Já com as novas caixas, o custo é de apenas R$ 4,80. Mesmo levando em consideração a compra das caixas, o valor gasto mensalmente ainda é menor. Com a economia do setor produtivo, a Comissão Nacional de Hortaliças da CNA espera aumentar o consumo por conta da consequente queda no preço final do produto. Para que a gente possa ter a população consumindo esses produtos com um preço mais acessível, um volume maior no caso, é importante que a gente reduza esse desperdício. Precisamos evoluir com a questão das embalagens para poder reduzir esse desperdício, aumentar o volume disponível à população e, consequentemente, esse preço também cai e a população vai poder se alimentar mais de produtos saudáveis como as frutas e hortaliças. A regulamentação do uso das caixas tramita na Câmara dos Deputados, na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, sob relatoria da deputada Keiko Ota, de São Paulo. Organizações ligadas à produção apoiam a iniciativa, que vai beneficiar também os consumidores. Abacaxi, por exemplo, você está um produto, abacaxi que vem do Pará para Minas Gerais, para São Paulo, até para o Paraná, para o Rio Grande do Sul, vem a granel. Se a gente tiver uma padronização disso em caixas plásticas, em caixas que vem o produto acondicionado, não há um esmagamento desse alimento. Vai padronizar, inclusive, o peso. Esse é o primeiro e o grande passo para nós começarmos a evitar as percas que nós temos nos legumes e nas frutas aqui no Brasil. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho